salve pessoal beleza então é muito vocês aí com certeza deve ter esse problema no qual vocês ao tentar acessar a página do modem e configuração do modem vai aparecer aqui é o erro 400 ou 404 bad request não sei o que diz que a página não foi encontrada eu vou dizer o seguinte quando você entra por esse link vai aparecer uma essa página aqui pra você botar o nome do usuário e o nome da senha certo o nome das vezes vai ser a nome do usuário de mim ea senha de mim porém no meu caso não é de mim sim a de s l o que é assim óbvio que só é que acessou aí para trocar a senha é bem fácil né vendo aqui em security e aqui você vai vai escolher a senha que você quer então isso aí cara acho que não tem mais nada barbadinho para trocar uma vez que tu troca a internet vai cair obviamente você é só você vir aqui no na rede que você tá conectado em propriedades e aqui você vai botar a senha que você acabou de configurar e se nenhuma dessas três aí funcionar antes de tentar qualquer outro tipo de solução você vai no você vai abrir seu navegador você vai vir nas configurações dele no caso tem uso chrome fica aqui e você vai tá vindo e você vai tá limpando os dados de navegação meu caso tá aqui em paradas de navegação e você vai ter que marcar essa caixinha tem é cookies sei lá como é que chama isso é e você marca desde o começo e clica aqui em paradas de navegação espera um pouco e pronto agora você pode tentar acessar por aquele é um é no mais eu acho que isso é se o problema continuar a acontecer a solução você tá fazendo ligação é pra pra oi no meu caso pra oi pela internet você liga pra pra lá número de entendimento e quem sabe eles tenham uma outra senha ou um outro nome de usuário configuração para você tá acessando e em último caso caso você vai tá precisando aí de um técnico é pra pra tá ali na sua residência na tua casa para tá tratando esse problema de você não conseguir acessar então só valeu aí para que assistiu falou e aí 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 e aí